Na reportagem de hoje você vai acompanhar uma profissão que faz parte do dia a dia das pessoas. Profissão repórter, que tem um papel de responsabilidade social na construção de uma sociedade democrática e que lute pelos seus direitos. A partir de agora vamos conferir como é a saga de uma equipe de reportagem em busca das notícias. A nossa equipe acompanhou de perto cada passo da repórter Juliane Sena e do cinegrafista Francisco Estrela. Na construção de uma matéria que será vinculada hoje no Jornal da Costa Norte. Na verdade a gente esteve na rua durante a tarde pegando as imagens, conversando com as pessoas que entendem sobre o assunto. Qual assunto é esse? A gente falou sobre a importância da calibragem do pneu, a segurança que isso dá. A gente está tratando sobre essa matéria, sobre esse assunto e agora a gente vai para o computador escrever o off. O que é isso? É a matéria em si. A gente vai escrever a matéria e depois o editor vai montar com as imagens e aí sim vamos chegar à nossa matéria final. O bom repórter é aquele que é criativo, investigador, objetivo. Está sempre informado, mergulha com profundidade nos assuntos e acima de tudo tem ética com a sua profissão. Ser repórter não é nada fácil, pois exige muita dedicação e amor no que se faz. O repórter não trabalha sozinho, junto com ele existem pessoas que formam a equipe. São eles, o cinegrafista, o editor de imagem, que prepara toda a produção de uma matéria. Na verdade eu nunca nem imaginei ser repórter, porque minha primeira profissão é pedagogia. Eu sou pedagoga de alma, né? Amo a minha profissão. E cheguei aqui em Parmaíba há quatro anos atrás e entrei nesse ramo aí da TV, né? Comecei a ser repórter, apresentadora e há quatro anos eu venho fazendo isso. Só agora eu estou fazendo, estou concluindo o meu curso de rádio e TV e cada vez mais eu sou apaixonada, Jamarca. Eu sou apaixonada por essa profissão, né? Eu realmente dou meu sangue, o meu tempo por ela. E ser repórter é realmente uma coisa que me realiza. Estou começando nessa área de cinegrafia e estou tentando fazer o melhor possível para passar as melhores imagens para os nossos telespectadores. Olha, a profissão repórter exige muita correria no seu dia a dia. O repórter tem que não viver para si, mas viver para quem está em casa, que espera uma notícia, a pessoa busca, na verdade, ter informação a todo instante e é essa a rotina da vida de um repórter. O mundo vai mudando a cada dia que passa, a cada segundo as notícias vão acontecendo e você também tem que acompanhar esse ritmo. A importância do profissional é de passar e mostrar para o mundo a realidade, seja ela boa ou ruim, do modo mais imparcial e neutro. A importância do profissional é de passar e 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 passar.